A Casa do Povo da Freguesia da Ribeirinha do Conselho da Ribeira Grande hoje abriu as suas portas. Hoje é uma noite solidária, uma noite quente. A população local, a que se juntou à Comissão de Festas que tomou posse ainda antes das festas anuais em honra de São Salvador do Mundo, vieram cá hoje com um propósito muito específico, angariar fundos para recuperar a igreja que necessita de tantas obras de restauro. O paroco associou-se também a esta iniciativa. A noite de fados surgiu como um objetivo que é tentar juntar a comunidade para ajudar a sua própria igreja na reconstrução do templo. Há muitas coisas que ao longo dos anos vão se gastando, vão ficando já obsoletas e nós temos que ir melhorando as condições que nós temos também na comunidade. E já era de uma longa data um objetivo para a comunidade construir um salão paroquial onde tivessem a oportunidade de juntar nesse edifício todas as condições que pudessem para os serviços pastorais. Foi um trabalho de umas seis décadas em que só recentemente nós conseguimos edificar o edifício. É a ideia da comunidade e da Comissão Fabriqueira fazer vários momentos de cultura, quer ser um simples jantar ou então como hoje um encontro de uma noite de fados e procurar fazer com que as pessoas saboreiam um pouco daquilo que é a nossa tradição e os nossos costumes, quer regionais, quer nacionais, como é o fado português. E então, mais do que espetáculo, mais do que angariar fundos, é um encontro de famílias e cultura. Por apenas oito euros pode-se comer um caldo verde e um segundo prato. É evidente que a bebida tem sido à parte, mas também a noite é uma noite de fado. Para tal, a Comissão de Festas convidou o famoso guitarrista Alfredo Gago da Câmara. O fato para mim é, para a maior parte das pessoas, as pessoas dizem que é a Canção Nacional, agora é Património Material de Humanidade, mas essencialmente o fado é um estado de alma que dificilmente nós explicamos, mas é um estado de alma num tipo de música que é muito portuguesa, que é muito nossa, que é muito vossa também e hoje em dia é de todo o mundo. E quando eu falo nesse estado de alma, posso dar outros exemplos. Por exemplo, o jazz será também um deles, uma melodia completamente diferente, mas em termos de improviso que se assemelha, em termos de improviso, a uma temática. Neste caso, o fado será isso. O fado é sentimento, é esse estado de alma e também, acima de tudo, é uma maneira, em vez de declamar a poesia, fazê-la de modo cantado também. É uma das definições, porque o fado tem poesias lindas, lindíssimas, portanto, para mim o fado é tudo isso, é toda essa mistura de sentimentos. A ponto luz, por dar, toalha à beira-mar, estende-a, Lisboa, menino e moça, amada, cidade mulher da minha vida. No tempo, eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua, Quando um pombo te olha, sorri, és mulher, a rua. E no bairro mais alto do sul, eu lhe falho, que sou inventário, água ardente de mim, e madrónio, que me faz cantar todos. Lisboa, menino e moça, carina, Canto, se você está a ingerir, da altura, Meio sexo, jovem-me, eu sou ferida, Entregando-te do batalha à ordem, da altura, Canto, se você está a ponturucos, por lá, Canto, a irmã, despedida, Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, tá-tada Cidade, por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Não tem tido mãos a medir e associados a iniciativas solidárias O fado também é solidário, o fado também é humildade Sim, o fado é solidário e acima de tudo também é humildade Quanto mais humilde, isso não só se passa no fado Mas eu acho que a pessoa deve ser humilde Mas ao mesmo tempo projetar a sua capacidade artística O melhor possível Portanto, felizmente tem havido muita solicitação para o fado E tem aparecido gente nova a cantar o fado Essencialmente aqui nos Açores, em São Miguel Mais concretamente na ilha de São Miguel Que é na ilha de um resíduo Pois, neste momento temos mais vozes femininas do que masculinas, corbiosamente Piedade Rego Costa, canta ao fado E canta ao fado com uma força que nos faz chorar O que é que a faz cantar de uma forma tão emotiva ao fado? Não sei, isto vem de dentro, vem da alma, vem do coração Eu não lhe sei explicar isto, são a pergunta que me fazem muitas vezes E eu não sei explicar, é a poesia, aquilo que os versos dizem Que transmite a emoção, transmite a sentimentos E eu faço o possível por passá-los para o público Para cantar, vir com a minha maneira de cantar E acho que consigo, já tenho tido provas de que consigo realmente chegar à alma do público Como é que se chega à alma de um público? Cantando com sentimento E sabendo aquilo que se está a dizer Agradecemos muito a sua colaboração Dou-lhe a oportunidade de dirigir-se à nossa grande comunidade residente na província de Ontária De Ontária Pois então, olhe, para os familiares que lá tenho Um abraço muito grande, muitas saudades E para todos os açorianos em geral Muito boa sorte Que o Canadá é um país lindo Já lá estive A atuar E fiquei sempre com a sensação de que se algum dia precisasse de emigrar Escolheria o Canadá como destino Porque acho que é um país Se calhar o melhor país do mundo para se viver A saudade andou comigo E através do som da minha voz No seu fado mais antigo Fez mil versos a falar de nós Trouxe-me à vontade Trouxe-me à vontade Sem ouvir sequer os meus lamentos E por capricho ou maldade Correu comigo a cidade Até há poucos momentos Já me deixou Foi-se logo embora A saudade a queixa bem maldita Já nos meus olhos não chora Já nos meus sonhos não grita Já me deixou Foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou mesmo agora Sem eu pela porta fora Ao ver-te voltar para mim Nem sempre a saudade é triste Se ouvirem esta reportagem Ou ver o esforço da comunidade E se quiserem também se associar Em meu nome pessoal Em nome da Comissão Fabriqueira Toda a comunidade destes filhos desta terra O nosso obrigado E claro Toda a ajuda sempre bem-vinda Principalmente daqueles que sentem que são açorianos Que sentem que são filhos desta terra A solidariedade e o fado Andaram de mãos dadas Na noite Que se fez silêncio Para cantar o fado Fado Que é de todos nós Carlos do Carmo Com o Grammy na mão A pessoa se afirmar aos jornalistas Que pertence ao fado Aquela distinção Pertence a Lisboa Pertence a Portugal Festas felizes E um fim de semana feliz Na companhia da televisão De todos nós Até à próxima semana Pela porta fora Ao ver-te voltar Para mim Obrigada Aplausos Aplausos Aplausos